Eu sou Marcos, estou na indústria que fabrica as caixas térmicas Hotbox, caixas para transportar alimentos, para transportar marmitex. Essa caixa é uma caixa projetada para você transportar marmitex, a sua marmita para longa distância. Uma empresa de reforma coletiva que serve marmita para longa distância é um equipamento essencial, tecnologia que conta. Ela tem as divisões corretas para a construção de marmita, seja ela número 8 ou número 9, ela transporta até 18 marmitas quentes. Se ela pode ser fechada, com facilidade, ela pode ser empilhada no transporte até 3 milidades e usa uma tampa só. Para movimentar é muito simples, pegador lateral, você transporta e você leva o seu caminhão, o seu carro, o seu carrinho de transporte. Tecnologia de ponta, maior informação se você está plantado, sua refeição ou marmita, sua qualidade e tecnologia, tem contato conosco. Aqui uma equipe especializada para dar toda a informação para você.